A Cor da Cultura Uma parceria Petrobras Sepir, MEC, Fundação Cultural Palmares, SIDAM, TV Globo e Canal Futura Yansan é a orixá das cores vermelha e branca, que rege o vento e os temporais. Uma antiga lenda africana conta que certa vez Xangô, o marido de Yansan, a enviou para uma aventura na terra dos Baribas, onde a deusa deveria buscar para ele um preparado que dava o poder de cuspir fogo. A deusa, ousada que era, bebeu o preparado e adquiriu o poder. Mais tarde, os africanos fariam cerimônias com fogo para saudar divindades como Yansan. E para isso, usavam o acará, um algodão embebido em azeite de dendê, num ritual que lembra muito o preparo de uma comida que nos é bastante conhecida, o acarajé. O acarajé nosso de cada dia é, na verdade, o alimento sagrado de Yansan, também conhecida como oiá. Esse aqui é o bolinho, o acarajé já pronto. E no acarajé nós colocamos o recheio, que é o vatapá, camarão, caruru, salada. O acarajé, que é mesmo de origem africana. O acarajé vem dos nossos antepassados, né? E é de terreiro de candomblé, porque é oferecido a comida de orixá. E é o caruru, que depois, levo o nome de caruru, que depois de todo misturado com castanha, amendoim, camarão seco, azeite de dendê, ele é servido um prato que é servido para herê, né? Que é o caruru de Cosme e Damião. E a salada no candomblé é salada para caboclos, porque tem caboclos, a gente serve salada no candomblé. E esse aqui é o acarajé já todo recheado. O acarajé tornou-se símbolo da culinária brasileira e do nosso patrimônio cultural. E assim como ele, diversos elementos da tradição africana povoam o cotidiano brasileiro com sons, movimentos, cores. Formas de arte que tem na religião seu sentido, sua essência, sua identidade. Bom, hoje sempre a comida tem um papel de ligação desse mundo material com o mundo espiritual. E através da comida, na verdade, você tem uma espécie de compartilhamento dos que habitam esse mundo com aqueles que habitam o outro mundo. Na verdade, a concepção religiosa africana, a cosmologia africana, implica numa visão cooperativa entre os vários mundos. O mundo dos vivos, o mundo da natureza e o mundo dos mortos. Esses mundos não são isolados, eles podem se entrecruzar. E a comida tem um papel importante, porque ela é como se fosse uma forma de resgate, de cooperação daqueles que estão no mundo material, através da ecologia, dos alimentos que representam a natureza viva nesse mundo material, com o mundo das energias dos orixás, no caso. Então, dar comida ao santo, na verdade, é compartilhar com o mundo das energias, da natureza, o estado de vida existente aqui nesse mundo. Então, a comida ao santo, na verdade, é uma simbologia desse tipo de cooperação entre mundos distintos, mas compartilhados. Agora, cada entidade tem a sua comida especial e que passou a constituir também como um prato característico da culinária brasileira, como o xinxin, o abará, a utilização do azeite de dendê na culinária brasileira, a pimenta. O que é interessante é que o significado de qualquer coisa é um significado além do que você vê. Dendê, dendê, dendêzeiro, dendê, brotou coco na raiz, brotou... Sou uma mãe responsável pelos filhos de santo. E também responsável nas comidas do santo, orienta os filhos de santo, como faz aquelas iguarias para cada inquice, que cada um tem uma natureza de comida. A comida tem as comidas secas, é como aquela oferenda do inhame, que pertence ao Ogum. E quando tem as obrigações, é feito as comidas com bode, com cabra, com galos, com a galinha de Angola, que é conhecida assim, o saqué, com patos, com pombos, de acordo com cada inquice, que cada um deles tem a comida diferente. Muitos artistas afro-brasileiros, como Abdias Nascimento, não só foram buscar inspiração na tradição africana e em sua espiritualidade, como integraram valores estéticos do continente de origem à sua obra. O envolvimento com as obras está para além da mera representação de seres espirituais. Ao pintá-los e escupí-los, esses artistas penetram na essência das divindades. O pintor baiano Rubem Valentim, morto em 1991, mergulhou fundo nos signos do candomblé e nos emblemas dos orixás nagôs para criar grafismos geométricos que renovaram o cenário artístico da Bahia no final da década de 40. A Casa do Alacá foi criada no intuito de resgatar as nossas tradições da África. O pano da costa é um pano... O alacá é o pano da costa, é o pano que veio da costa da África. E aqui, Moistela nos diz que a peça mais importante do uniforme do candomblé é o alacá, o pano da costa. A arte nasceu quase sempre de um movimento, de um sentimento religioso. Se você olhar todos os grandes estilos artísticos, o gótico, o estilo árabe, não sei mais o quê, tudo teve como substrato a religião. A religião era a grande motivação dessa arte. Você vê a arte gótica que dominou toda a Idade Média, Medívoa, Europeu todo. O mundo árabe até hoje é dominado pela arte arábica, que é uma arte eminentemente religiosa. E se você vai à China, você vê o budismo, a arte budista. Então, a arte africana não poderia deixar de ser de outra forma. E a arte que o Brasil vem criando, essa arte brasileira, ela terá, obviamente, um substrato com notações religiosas. Aqui a cidade já é um celeiro de culto africano, que existe muitos candomblées. E tudo isso também incentiva que a pessoa faça as culturas afro, como os orixás, porque a cidade já tem essa influência. Então, eu curto fazer os orixás, como também outras peças, mas é mais os orixás. Eu tenho um orixá especial, que eu tenho um alxum, que me deu bastante trabalho, que eu inspirei nela, com bastante dedicação. É uma peça totalmente toda entalhada, com todo sentido. Isso aqui tira, o rosto dela fica assim. Isso aqui, esses filamentos, são filamentos de madeira, com madeiras, que ficam pendurados, que dá sentido dessa peça. Então, foi uma peça que eu me inspirei bastante, que eu peguei uma galha e fiz isso aqui. Esse sentido desse seio aqui já foi da natureza, isso aqui, saiu da natureza. Historicamente, a gente tem um marco importante, que é a Semana de Arte de 1922, que alguns pintores vão descobrir, não somente, ao meu ver, os modelos negros, mas eles vão descobrir a estética afro. Embora essa parte eu esteja estudando, existe pouquíssimo registro sobre isso. Por quê? Geralmente, se diz o seguinte, ah, são os modelos, são as mulatas do Di Cavalcante, ah, são os lábios, não sei o quê, carnudos das mulatas e tal, do Portinari, são aqueles negros fortes do Portinari. Quer dizer, se diz, então, mais uma vez, é a ideia do negro como mão de obra escrava. Então, é mão de obra para o pintor. Mas, segundo o que eu posso ler, eu percebo, nesse que esses autores não assimilam apenas o modelo, mas eles assimilam a estética. Então, é interessante como é que a cultura africana, que chegou no Brasil praticamente dentro do ser humano africano, quer dizer, o ser humano africano não trouxe fotografia, não trouxe gravura, ele trouxe as suas memórias, ele trouxe as suas lembranças. E dessas lembranças ele faz a sua história. Então, quer dizer, toda tradição africana é uma tradição oral que vai sendo transmitida de geração a geração. E nesse sentido, é difícil separar arte, religião e vida. Aí eu aproveitei esse trabalho, essa madeira, e fiz esse belíssimo trabalho, que é a escrava de Oxum. Sabemos que Oxum é dona das águas doces, ela dá águas profundas, protege juntamente com a imanjá as mulheres, e nós fazemos com amor esse trabalho, que é a arte também, e a cultura negra, que é parte do candomblé também, faz parte da cultura negra, do Brasil, principalmente da Baía de Cachoeira, de tudo começou. Música, canto, dança, espiritualidade. Através destes elementos, o candomblé expressa a harmonia dos ritmos do universo e faz circular energias vitais. A força dessa tradição se espalhou pelos quatro cantos do Brasil, formando novas expressões culturais, genuinamente brasileiras. Um dado interessante também, que é importante ressaltar aqui, é... Camara Cascudo, nosso saudoso etnólogo, que levantou essa bola para a gente, é... A tradição dos festejos em cortejo, com mastros, com bandeiras, que vem desde a época colonial, começando lá com as congadas, passando pelos cucumbis, e redundando até, chegando às modernas escolas de samba, hoje de todo o Brasil, a presença dos reis, a presença dos estandartes, isso é uma presença tipicamente banta, que evoca os cortejos dos reis bantos, indo nas suas embaixadas, visitar, visitar, ou mesmo guerrear, saindo em cortejo, com uma missão de paz, ou uma missão de guerra, portando estandartes, tocando instrumentos, então é toda uma tradição que veio desembocar em coisas hoje aparentemente tão distantes, mas que não são tão distantes assim. Ainda no final do século XIX, quando esses ranchos são criados pelas negras baianas, que vêm, são negras ligadas ao candomblé, negras de origem yorubá, elas se transferem para a capital, capital do império, do então império, depois a capital da república, que é o Rio de Janeiro, e elas são as grandes festeiras, e, a partir de um determinado momento, em vez do rancho sair durante o Natal, ele passa a sair no Carnaval. E aquelas baianas todas, dançando e cantando no rancho, isso vai... A agrimeção rancho torna-se conhecida, e são fundados vários ranchos, e isso, de certa forma, vai ser uma das origens da escola de samba. Então, é paralelo também aos cordões, que são blocos carnavalescos também de negros, mas de uma forma mais anárquica, mais solta. Então, a junção desses dois, dessas duas agremiações, o rancho e o cordão, vai fornecer os elementos para a criação da escola de samba. Na Bahia sempre teve, houve bloco afro, afoxés, sempre ligado a terreiros de candomblé. Na verdade, os afoxés são chamados de candomblé de rua, sempre saíam de terreiros. O Gandhi foi o primeiro a ser diferenciado, mas era também composto por pessoas ligadas à casa de santo. Aqui, na Liberdade, mesmo meu avô tinha um bloco, uma forjada chamada Africano Deal, também ligado a terreiros de candomblé. E o Ilê, quando foi fundado, nasceu praticamente dentro de um terreiro de candomblé, até hoje está sediado dentro de um terreiro. Não é à toa que o Ilê, hoje, é o bloco que agrega mais gente de santo aqui na Bahia, é o bloco que tem mais mulheres também, muita gente, filhas de santo, iagorixais, quedes, a gente sai no bloco, mas nós também sempre tivemos o cuidado de preservar a questão da religiosidade. Em 18 de fevereiro de 1949, surgiu o Afoxé Filhos de Gandhi. Grupo de estimadores resolveram, inspiraram em Mahatma Gandhi, resolveram criar o Afoxé Filhos de Gandhi. Filhos de Gandhi, hoje, tem 56 anos de existência e levam a lançar paz à avenida. Filhos de Gandhi é uma entidade indo-áfrica, hindu, porque o nosso traje é hindu. África, porque nós cultuamos o secretismo do candomblé. O Afoxé é um candomblé de rua, através do Atabaque, do Agogô, o Shequerê, e os cantos para os orixás. Então, o Afoxé, hoje, é um candomblé de rua. E o Filhos de Gandhi associou o traje hindu com os toques africanos. O mundo africano tem que ser visto como um mundo fortemente religioso. Todas as atividades da vida cotidiana passam por rituais que nos remetem sempre ao mundo religioso, ao mundo sagrado. Então, é claro que a música, a arte, de uma maneira geral, também vai ser atingida pelo sagrado. Ela não é uma coisa profana. Então, consequentemente, a musicalidade desenvolvida no candomblé, e nas religiões afro-brasileiras, e todas as regiões de descendência africana, elas necessitam da música, porque a música é um instrumento de acesso ao mundo sagrado. Você não chega ao sagrado sem a música. A música porque ela é o canal de produção do ritmo, que é o principal componente na musicalidade africana, é o ritmo. Então, você precisa dessa manifestação rítmica como uma espécie de passaporte para o mundo sagrado. Você não vai ter um orixá, no caso especificamente do candomblé, que não dance. No mínimo, ele tem que se movimentar, ele tem que circular em torno do circo, movido pelo ritmo dos tambores, movido pela oralidade, movido pelo canto. Então, a música é um instrumento essencial de acesso ao sagrado. E como esse sagrado não está divorciado do mundo vivido, do mundo chamado profano, evidentemente, ele também participa desse mundo vivido, do mundo das rotinas diárias. A ritmicidade e a musicalidade como instrumentos de acesso para o mundo sagrado estarão sempre presentes no mundo vivido se você parte desse princípio, que não existe distinção antagônica entre o que é sagrado e o que não é sagrado. Sempre aquela ideia da cooperação. É um mundo onde a solidariedade é a principal costura. Solidariedade entre os indivíduos, solidariedade entre os mundos físico e metafísico. A grande parte das coisas que eu conheço se deve a um mestre que tive, a quem eu considero como se fosse o meu pai cultural, vamos dizer assim. E o nome dele era Abigail Cecílio de Moura. O maestro Abigail conheceu uma cantora, uma voz lindíssima, e que ele achou que tinha que criar alguma coisa especial para ela. e se lembrou, então, das coisas da sua infância, dos cânticos lá da infância, das informações da infância, e tirou um pouco, tirou um pouco, tirou a cartão, se despachou um pouco aquela cultura geral onde ele estava envolvido, e fez uma coisa específica que foi a orquestra afro-brasileira. Isso no ano de 1942. Mas eu fiquei tão fascinado com aquilo, 24 negros tocando instrumentos estranhíssimos para mim, então, tudo para mim lá era novo. Os instrumentos, os sons dos instrumentos, como soava aquela coisa toda, a maneira que ele, as coisas que ele cantava foi esse ambiente que eu encontrei, onde eu pude mergulhar na cultura, felizmente, na cultura negra, entrando pela porta Bantu. A importância desse projeto, que eu sinto isso, é provocar, de uma forma geral, esse susto, e esse bem-estar que eu senti em me descobrir brasileiro. A sociedade brasileira, ela é toda ela permeada, perpassada, construída sobre as civilizações africanas, relaboradas. A dinâmica da sociedade existe, a sociedade muda, são cinco séculos, então, as questões todas mudam, mas essas marcas fortes ficam, nós não éramos reconhecidos, não somos ainda, mas hoje, pelo menos, nós temos, temos um decreto, uma lei, a 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas de ensino fundamental. Então, isso nos legitima, e legitima um conhecimento que nós já transmitíamos. foi isso que as organizações de resistência negra, o Teatro Experimental do Negro, criado por Abdias Nascimento, a Frente Negra de Libertação, a Imprensa Negra, os quilombos, as Irmandades Religiosas, os terreiros de Candomblé, os afoxés, mais recentemente, os blocos afro e todo esse reflexo nas artes, em toda sorte de arte, nas artes pláticas, no cinema, no teatro, nos museus. Então, isso tudo, hoje, existe mais formalmente. Agora, sempre existiu na resistência. E a sociedade sempre se beneficiou disso. A sociedade brasileira sempre buscou alguma inspiração africana, mas nunca legitimou, nunca reconheceu que era civilização, que era cultura, porque havia o preconceito, que ainda existe, o preconceito de não legitimar o que vem de negros, o que vem de África, o que vem de indígenas. A Cor da Cultura Uma parceria Petrobras Sepir, MEC, Fundação Cultural Palmares, SIDAM, TV Globo e Canal Futura E a CIDADEumi A CIDADE mathematical Legenda Adriana Zanotto